Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e eu tô aqui no quartinho das crianças, né? Já falei que esse quartinho vai ser tanto do Javi quanto da Maia. Gente, ai cara, eu tô tão cansada. Eu voltei a passar mal, vocês acreditam nisso? Eu tô vomitando todos os dias, tô ficando mega enjoada, com muito refluxo. Agora mesmo eu tava aqui deitada, por isso que no cabelo tá tudo bagunçado. Eu tava deitada pra ver se... Ai, melhora um pouco, sabe? Deixei a Maia na escola e eu dei uma sorte tão grande, gente. Eu fui decidida a comprar um armário pra Maia. E eu cheguei lá na loja, pertinho aqui de casa a loja, sabe? Tinha um armário que cabe exatamente na parede que eu tenho aqui. E... da mesma linha das que eu já tenho. Eu fiquei assim, ó, preciso comprar. Aí eu comprei, vai chegar amanhã. E aí, eu vou ver a câmera pra vocês verem. Eu preciso tirar tudo que tem na parede que vai entrar o armário, sabe? E eu tô muito cansada. Só por eu ter tirado de dentro da cômoda as coisas que já estavam ali do Javi. Nossa, e eu tô enjoada. Mas eu resolvi gravar esse vídeo pra eu mostrar pra vocês como é que tá o quartinho agora. E o desenvolvimento do quarto, né? De como é que vai ficar. Ai, vou mostrar pra vocês. Calma aí. Ó. Eu tenho... Eu tirei de dentro dessas gavetas aqui, tudo. Coloquei dentro de saco ali. Porque quando vem montar móvel, faz uma sujeira danada, né? Aí eu botei dentro de saco. Mas ainda tem que lavar isso tudo, tá? É... Isso aqui tudo é bagunça do Javi. Aquilo ali é coisinha com brinquedo. Aí vem a cômoda. Esse aqui é mais brinquedinho, que depois eu vou tirar tudo daqui. Eu tenho que tirar esses quadros, porque, né? O armário vai entrar aqui. E tirar essas duas prateleiras também. Eu acho que eu prefiro colocar o armário... Pra poder caber o armário aqui, gente... Vai ficar tipo assim, essa parede toda ocupada. Então vai entrar o armário e a cômoda, sabe? Ou eu coloco a cômoda e o armário. Aí eu tô na dúvida. Mas eu acho que eu prefiro o armário desse lado, a cômoda aqui. Pra poder... Eu abrir a porta e dar de cara com a cômoda. E não com um negócio gigante de armário. E aqui desse lado é o armário da Maia, tá vendo? Eu consegui um armário menorzinho do que esse. Tipo três portinhas, assim. Ele é bem pequenininho. E dessa mesma linha. Cara, eu achei muita sorte, sabe? Muita sorte, muita sorte. Aqui é a roupinha da Maia. Que eu vou fazer bazar lá no Instagram. De algumas roupinhas dela. Outras eu já tô dando. Isso aqui atrás... Calma aí, deixa eu virar a câmera, gente. Pra vocês entenderem. Deixa eu levantar, né? É mais fácil. Aqui é o quê? Meu neto, né? O filho da Maia, que fica aí. Eu tenho que tirar todos esses adesivos. Vou tirar a parede. E vou tirar essas prateleiras todas. Os nichos também eu vou tirar. Essa aqui é a caminha da Maia. Que eu tô tentando colocar ela pro quartinho dela. Mas tá difícil. E eu comprei esse colchão aqui. Comprei esse colchão por quê? Porque aí eu me jogo aqui com as crianças. A gente dorme tudo embolado aqui. Até eles se adaptarem ao quartinho deles, entendeu? Aí isso aqui tudo eu vou botar lá no meu closet. Pra quando eles vierem fazer sujeira aqui amanhã. Não sujar tudo. Mas eu ainda não sei onde eu vou enfiar essas coisinhas aqui de cima. Gente, eu tenho que tirar tudo deste quarto. Tudo que tá desse lado. E aqui. O resto vai ficar. Ah, é. O colchão eu vou tirar também, né? Essas coisas. O tapete eu vou tirar. Tudo que eu posso tirar eu vou tirar pra amanhã eles entrarem. Mas eu tô mega cansada. Só de ter tirado as coisas da cômoda e colocado aqui. E não sei se é por que eu tô passando mal de novo, sabe? Eu não sei explicar. Eu vou fazer um diário, né? No segundo trimestre e tal. Mas eu não sei se é por que eu tô passando mal de novo. Porque eu tô vomitando muito, gente. Sério. Eu tô assim, exausta. Tô ficando muito cansada. Que eu tô com uma sensação estranha de que... Sabe? Na minha cabeça parece que o Javi vai nascer a qualquer momento. Sendo que não pode. Porque, tipo, amanhã só... Ó, como é que tá a minha barriga? Amanhã só que eu faço 30 semanas. Então, ele não pode nascer agora. Tá muito novinho. Eu quero, por mim, que ele fique até 40 semanas aqui dentro. Entendeu? Mas eu sinto. Eu não sei explicar. Não sei explicar. Eu não sei. Eu sinto muita pressão aqui embaixo. Eu sinto. Eu sinto. Eu não sei explicar. Parece que ele vai nascer a qualquer momento. Então, assim... Eu quero adiantar tudo que eu puder adiantar. Assim que o armário chegar amanhã... Eu vou limpar ele todo por dentro. Eu vou mostrar pra vocês como é que é e tudo mais. E o tempo tá bem ruim aqui na minha cidade, onde eu moro. Mas assim que abrir um sol... Eu vou começar a já lavar as roupinhas. E já deixando as coisas arrumadas, sabe? Eu prefiro adiantar tudo. Deixar tudo arrumado. Que aí, quando o Javi chegar... Vai ser a hora dele. E já vai tá tudo certinho esperando por ele. Do que eu deixar pra começar com 34 semanas, 35 semanas. E depois virar uma correria, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu gosto de deixar tudo programado. Eu colocando o armário aqui... Eu não sei onde eu vou enfiar esse monte de brinquedo da Maia. Porque a sala já tá lotada de brinquedo. Não sei mesmo, gente. Não sei. Eu acho que tudo que é bonequinha, assim, de pelucinha, sabe? Eu vou tirar daqui. Porque eu não gosto de pelúcia com o quarto onde tem recém-nascido. Porque eu tenho muita alergia. Então, eu acho que a criança pode ter alergia também. Mas o que eu tenho que falar? É isso. Eu queria mostrar o antes do quarto. Tô com uma dó daqueles quadrinhos ali, gente. Eu sou tão apaixonada naqueles quadros. Mas eu vou ter que tirar. Porque, né? É muito feminino. E agora o quarto vai ter uma outra pegada. Comprei os adesivos pra botar aqui. Que depois eu mostro pra vocês, tá? E é isso. É isso. Confesso que eu vou dar uma descansada agora. Gente, eles acabaram de sair daqui. Montaram. Olha. Até que ficou bem espaçoso ainda. Deu certinho. Eu tirei já, né? As prateleiras daqui. Tem que ver o que eu vou fazer com essa parede. É... Nossa, eu achei que ficou bem legal. É da mesma linha, tá vendo? Desse e desse. Porém, o puxador veio na cor diferente. Na loja, o puxador tava branco. Mas, ele falou que o puxador desse branco com madeira é esta cor mesmo. Aí eu nem... Ai, nem criei caso, sabe? Vou deixar assim mesmo. Tá bonito. Qualquer coisa, depois eu vou na rua e compro o puxador branco. Mas, até que eu gostei. Ficou bonito, sabe? Olha. Tá bem bonito. Vou mostrar como ele é por dentro. Ó. Tem... Cabideiro. É o que eu tava precisando mais pra colocar as roupinhas. Tem três gavetinhas. Não são grandes, mas... Dá pra botar bastante coisa. E aqui desse lado é assim, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou botar sapatinho. Já tô já imaginando tudo como é que vai ficar. E agora... Ah, depois eu vou tirar, né? Essas coisas daqui da parede. Tirar esses adesivos que estão no alto. Daqui debaixo a Maia tirou comigo. Aqui é a caminha dela. E agora... Está esta bagunça aqui, ó. Isso aqui, gente. Não é culpa do moço que veio montar, não, tá? Foi a minha filha que fez isso aqui. Em cinco minutos que ela ficou aqui. Aí eu já pedi pra... Pro meu marido levar ela pra minha mãe. Para eu conseguir arrumar esta bagunça. Aí vou varrer tudo. Passar álcool. Eu passo só álcool nas coisinhas. Eu vou aproveitar, gente. Vou fazer a limpeza nesse quarto. Sério. Até no dentro do armário da Maia, sabe? Eu vou limpar tudo. Tudo, tudo, tudo. Vou aproveitar pra fazer a limpa. Esse quadrinho vai ser divertido. O mundo da Maia e Ravir. Vou mudar a escrita. E é isso. Vou começar a arrumar, senão não acabou hoje. Eu não sei onde é que eu vou enfiar isso aqui, gente. Porque ficava ali. Ai, meu Deus. É tanta coisa. Quarto devidamente varrido. Já passei paninho com álcool aqui dentro. Gente, eu estou morta. Sério. Sério, sério, sério. Ó, varrei tudo aqui. Falta ver onde eu vou enfiar isso. Varrei tudo. Mas está tudo aqui deste lado na bagunça. Esse aqui é o colchão que eu deixo lá no quarto, né? Para poder dormir lá. Esse aqui eu vou ter que guardar, porque não vai mais combinar com o quartinho deles. Gente, eu tenho que ver onde é que eu vou enfiar isso. Muita coisa. Vou beber uma água com gás, porque quem me conhece sabe o quê? Que a água com gás está salvando minhas vontades de vomitar. E, gente, é muita tralha. Eu vou até virar a câmera para mim nesse estado que eu estou. Calma aí. Estou nesse estado aqui que vocês estão vendo. Cara, é muita tralha que a gente guarda de criança. Sério. Fico pensando aqui. Para que isso tudo, gente? Sério, eu vou botar tudo dentro de caixa. Guardar. Porque a Maia não está se interessando mais tanto por pelúcia agora, sabe? Graças a Deus, porque eu não quero pelúcia nenhuma dentro desse quarto. E eu tenho alergia à pelúcia também. Gente, que cabelo é esse? Nossa, dia de faxina, já é. Faxina, gente. Isso aqui são brinquedinhos que dá para o Javi brincar. Que eu tenho que depois guardar. Aquilo ali era de baixo. É roupa maiorzinha, que eu não tinha onde enfiar. Aquilo ali é roupa da Maia. Que eu vou fazer bazar lá no Instagram. Me segue lá. Daniela Underline Viana. Que eu vou estar botando o bazar lá da Maia. E aí já vai desocupar. Mas, gente, sério. Ficou muito espaçoso, olha. É porque aqui eu vou botar o colchão. Mas cabe até um berço. Eu acho que não vai rolar berço aqui dentro, não. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou deixar, tipo, o Javi dormindo em cima do colchão mesmo, sabe? No ninho, por enquanto. Vamos ver. Vou mostrando para vocês. Porque toda hora eu mudo de ideia. Ai, gente, estou tão cansada. Agora eu vou beber uma água com gás. Sentar um pouco. E ver o que eu vou fazer. Se tivesse sol, eu ia começar a lavar roupa hoje. Mas não está sol. Está chuviscando. Está achando isso bonito, Ted? Ted só faz xixi aonde? Na garagem. Hoje ele entrou aqui. Deu uma cheirada em tudo. Viu que está limpo. Fez um xixi aqui. Aqui. Dá para acreditar nisso? Minha água com gás está ali, ó. Porque eu estava sentadinha ali, dando uma respirada. E agora eu vou ter que fazer o quê? Limpar xixi do Ted. Coisa boba. Ted feio. Hã? Gente, agora que eu estou sentada aqui bebendo minha água com gás, respirando fundo, cara, está me incomodando esse puxador de cor diferente, sabe? Ai, gente. Ai, gente. Está muito feio. Fala a verdade. Me fala. Bota aqui nos comentários se você acha que esse puxador não está legal, já que esse aqui é branco e esse aqui é branco. Tá? Eu fico imaginando assim. Se depois esse armário for para o quartinho do Javier, vai ficar bonito ele sozinho com esse tom de puxador, sabe? Mas aqui parece que não está harmônico. Não sei, gente. Não sei. Se eu estiver muito incomodada, eu vou trocar. Eu vou comprar puxador branco. Só que eu não sei se eu vou achar igual a esse, sabe? Assim, redondinho. Ai, gente. Mas olha só. Está bem espaçoso, não está? Até que eu gostei. Gente, eu estava editando o vídeo e me dei conta que eu não botei o final. Está todo cagado o vídeo. Mas enfim, né? É o processo do quartinho. Atualização. Vou mostrar para vocês. Antes eu vou mostrar minha barriga, que todo mundo pergunta. Ó, estamos de 31 semanas. Barrigão grande. Ó, já tirei daqui aquelas prateleiras, os nichos. Está bem marcado. Deixa eu botar mais pertinho, olha. Olha, gente. Não sei ainda o que eu vou fazer aqui, gente. Eu sei que eu estou super atrasada, né? Olha, chegou a colmeia ontem para mim. Esses colmeias para eu botar nas gavetas. Estou com esses buraquinhos aqui também. Não sei se eu vou mandar pintar a parede ou se eu compro o adesivo só. Mas eu acho que, como também em alto relevo, sabe? A parede, por causa dos parafusos que tem e por causa também das colinhas para poder colar os nichos e tal. Não sei se vai ficar legal o adesivo. Nossa. E eu já comprei adesivo para botar ali, mas os adesivos são pequenos, eu acho. Enfim, vou finalizar esse vlog, tá? Esse vídeo, né? Não foi nem um vlog, foi um vídeo aqui no quartinho. Está mega calor na minha cidade. Eu acho que é por isso que eu tenho passado mal com a pressão baixa, vomitando, enfim. Estou bem cansada. Estou com a minha respiração assim bem, sabe? Não é resfriado, não é nada disso. Mas é cansaço mesmo, gente. Estou sem fôlego. Estou com 31 semanas. E é isso. Qualquer novidade aqui nessa parede eu vou mostrando para vocês. Ou resolvi mesmo finalizar esse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal. Deixa comentário aqui, gente, porque isso me ajuda a crescer aqui no YouTube. O YouTube não está entregando meus vídeos como entregava antigamente. Acredito que por causa dessa minha parada no YouTube. Mas é isso. Conto com vocês. Se vocês têm aí gravidinhas, tentantes, mamães aí, compartilhe o vídeo. E espero que vocês gostem dos conteúdos. Tenho mais vídeos para gravar. Chegou a mochila maternidade. Não vou dar muito spoiler, porque eu quero fazer um vídeo mostrando ela. Que eu achei o máximo, sério. Gostei muito. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!